E aí, moçada? Bom, hoje o nosso papo é com o doutor Eduardo Neri. Primeiro, agradecê-lo pela disponibilidade, pela vontade de estar batendo um papo aí com vocês. O que nós vamos fazer hoje é assim, eu fiz a coleta de várias perguntas vinculadas a lesões no ciclismo, baseados nos dois vídeos anteriores. E hoje nós vamos bater um papo com o doutor Eduardo. E primeiro agradecer a disponibilidade, viu, doutor Eduardo? É um prazer, viu, gentil. Na verdade, a gente, quando vai conversando e batendo papo, tentando esclarecer algumas dúvidas, na verdade, a gente aprende bastante. Então, é um canal que vai e volta aqui, né? Então, as dúvidas acabam também trazendo aí um maior aprendizado para mim, algumas dúvidas que vocês ciclistas nos trazem aí. É bastante importante para que eu consiga dar uma posição e também aprender com vocês. Bom, pessoal, agora a gente vai dar prosseguimento ao assunto. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas antes disso, vale registrar que o doutor Eduardo Neri tem um canal no YouTube. Vocês estão vendo aí a porta da entrada do canal. Então, para quem quer curtir e entender um pouco mais de ortopedia e traumatologia, é muito interessante acessar o canal, até porque o doutor Eduardo, ele é especialista em medicina esportiva. E vamos que vamos. A chapa vai esquentar, hein, doutor? Está pronto aí? Vamos embora. Vamos que vamos. Bom, moçada, eu vou agora começar a formular as perguntas que me foram encaminhadas. O pessoal tem encaminhado pergunta via e-mail, via contato pessoal, mas se algum de vocês tiverem alguma curiosidade ou querem saber um pouco mais sobre lesões, podem mandar um e-mail aqui para a caixa o postal do canal, que é pedalmania.yt.gmail.com, que no futuro eu começo a provocar o doutor Eduardo para fazer novas respostas, tá bom? Bom, a primeira pergunta que chegou, doutor, a gente sabe que o ciclismo pode ser praticado por quem tem condromalácia, mas tem restrições para quem pedala com condromalácia, ou seja, dor no joelho? Então, gente, a condromalácia permite sim a prática do ciclismo, né? O ciclista deve ter uma consulta com o ortopedista para entender melhor o que é exatamente a condromalácia e quais as recomendações que o médico vai passar, se existe alguma restrição ou não. Existem vários graus de condromalácia, existem graus mais leves, a condromalácia a gente trata como um desgaste na região da cartilagem da patela, o osso da frente do joelho, ele articula com o fêmur e existe muitas vezes um pequeno desgaste na cartilagem conforme a pessoa vai pedalando, vai fletindo, vai fazendo o movimento de dobrar, esticar, pode ter um atrito e em alguns casos pode ter um desconforto. Existem vários graus de condromalácia, isso pode ser avaliado pela ressonância magnética, mas também o médico vai conversar com a pessoa e ver quais as queixas que elas têm, né? E muitas vezes é até interessante, porque um grau avançado, às vezes, de condromalácia pelo exame de ressonância, não necessariamente traz muitos sintomas. Às vezes a pessoa pode ter uma condromalácia avançada e ter pouca dor, consegue fazer os seus exercícios de forma bem equilibrada e não tem dor e pode fazer exercício. E às vezes acontece também de ter uma condromalácia pelo exame de imagem, uma condromalácia mais leve, uma condromalácia em um grau menor, mas a pessoa tem mais sintomas, porque também depende muito da musculatura da coxa, uma musculatura da perna, a musculatura aqui da região abdominal, para determinar se a pessoa tem ou não um sintoma de dor e uma limitação. O importante é você ter essa conversa com um médico, com um professor, com um treinador, e aí você tem que ter bom senso acima de tudo, né? Então, se a pessoa vai começar no ciclismo ou já tem um tempo maior de prática, ela tem que conhecer o seu corpo, as suas limitações e, às vezes, fazer uma progressão, né? Então, às vezes, um treino, a pessoa que está começando não vai treinar muito pesado, ela tem que fazer um escalonamento de exercícios para que aquele problema não piore, né? Ok. Bom, é bom lembrar que o doutor Eduardo acompanha o meu caso há alguns anos, ok? E, literalmente, eu tenho condromalácia e pedalo, como vocês podem ter constatado em alguns vídeos anteriores aí. Bom, uma outra pergunta que apareceu é que lesões são mais comuns nas mulheres que praticam ciclismo? Essas lesões, elas são diferentes das que ocorrem nos homens? É uma pergunta interessante, né, Gentil? Até eu fui atrás um pouco dessas perguntas, dessas respostas, né? E, assim, em relação à parte ortopédica de uma forma geral, em relação aos membros superiores e à região da face, eu não vi grandes diferenças entre homens e mulheres. Na verdade, a questão, ela se diz mais respeito à parte ali da parte da bacia, onde a mulher acaba fazendo o assento do selim, né? Pela própria condição ginecológica, às vezes tem algumas condições mais propícias, você pode ter uma irritação ali das partes íntimas, mas a própria bacia da mulher é um pouco diferente do homem, então pode causar algum tipo de irritação na região do bumbum, depois de pedais um pouco mais longos, e isso exige até uma avaliação, às vezes, até de um bike fit, para que a mulher consiga pedalar e não sinta muita dor depois do pedal na região do bumbum. Em relação aos joelhos, a condromalácia é um pouco mais frequente na mulher, né, por questões biomecânicas, às vezes o joelho da mulher também é um pouquinho mais aberto, o que a gente chama de joelho valgo, mas, de uma forma geral, eu acho que não há grandes diferenças entre as lesões esportivas. Bom, tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Se tem alguma idade em que as lesões começam a aparecer? Existe isso? Não, na verdade, não, obviamente, o nosso corpo vai envelhecendo com o passar dos anos, né, então as juntas, elas perdem um pouco de mobilidade, então você pode ter um pouquinho mais de artrose, você pode ter um pouco menos de flexibilidade, mas você vê, hoje em dia, as pessoas de diferentes idades praticando ciclismo, desde uma criancinha que já ganha a sua primeira bicicleta e sai pedalando, mas a gente tem pessoas acima de 60, 70, 80 anos que continuam pedalando, né, então é um esporte que permite aí uma longevidade muito grande. Agora, as lesões ortopédicas, artroses, desgastes, elas vão aparecendo a partir mais dos 50, 60 anos, né, então eu responderia dessa forma, gentil. Não me lembra disso, não fala em idade que eu estou dentro, hein. Bom, doutor Eduardo, eu tenho, isso daqui é de um amigo pessoal, ele assim, ele é muito louco, cara, não vou nem dar o nome dele aqui, ele faz muito aula de jump lá na academia, e tem dias, né, que ele disse que o joelho dele fica muito dolorido depois das aulas. A pergunta dele é muito cruel, será que eu estou com condromalácia? E adicionalmente ele pergunta, se fazer power jump, né, que é aquela que você fica pulando lá numa telinha lá, subindo e descendo, ele pode comprometer os joelhos como um todo? É, o jump, né, que é feito em cima de camas elásticas, né, então é um exercício aí de impacto para o joelho, e ele tem que ser feito com bastante cuidado, a pessoa que não tem uma musculatura já bem forte, né, que consiga absorver parte desse impacto, a pessoa pode estar sujeito a lesões mesmo de cartilagem, pode desenvolver uma condromalácia, pode ter uma lesão ligamentar, porque você está em cima até de uma superfície instável, então você tem que ter uma boa musculatura da perna, uma boa musculatura do cor aí para não se machucar, né, então às vezes, assim, para quem está começando, talvez não seja o melhor exercício, né, e talvez uma musculação mesmo, uma musculação clássica, seja uma coisa que seria indicada num primeiro momento, e depois até a pessoa pode partir para o jump, e também, como qualquer atividade, às vezes também esse seu colega tem que, às vezes, perguntar se ele não está exagerando, se ele não quer fazer aula quase todos os dias, e, obviamente, às vezes o excesso de qualquer atividade pode levar a uma lesão, então ele tem que ficar atento aí nessa questão também, gentil. Não, então é o caso dele, mas não vou dar o nome, não. Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, quer dizer, eu reuni algumas perguntas e deu essa daqui. Como é que uma pessoa consegue saber se ela está indo no caminho da condromalácia? A condromalácia vai aparecendo aos poucos, ou a dor é repentina, ou não tem isso, cada caso é um caso? É, na verdade, assim, existem vários diagnósticos que a gente consegue fazer dentro de dor no joelho, né? Então, você tem a condromalácia, que é uma dor relacionada a esse desgaste da cartilagem da patela, mas você também tem outras dores, por exemplo, tendinites na região anterior do joelho, você tem a tendinite do quadríceps, que é o músculo do quadríceps, quando ele se junta ali na patela, então pode ter uma inflamação, você tem uma tendinite patelar, você pode ter lesões ligamentares, lesões meniscais, então a dor no joelho, ela abre um leque muito grande de diagnóstico, aí o médico vai conseguir diagnosticar, examinando, através de exames complementares, e em relação ao aparecimento da condromalácia ou o aparecimento da artrose, é uma coisa que vem, às vezes, com o tempo mesmo, a gente vai tendo um desgaste natural, assim, da mesma forma que a gente apresenta algumas rugas na testa, dentro do joelho, a cartilagem vai sofrendo um desgaste, né? E como eu tenho um pouco de condromalácia também, viu, gente, eu tenho 48 anos, mas, graças a Deus, eu acho que a minha musculatura está bem estabilizada, e uma coisa que a gente sempre fala quando fala de joelho, é a questão do peso, né? Então, meu peso também está dentro do adequado para a minha altura, enfim, eu acho que eu consegui estabilizar esse meu quadro de desgaste, e isso não me gera absolutamente nenhum sintoma, graças a Deus eu consigo dar a minha pedalada, eu consigo jogar meu futebolzinho, eu gosto de jogar um tênis e também consigo praticar. Então, na verdade, muitas vezes, esse diagnóstico da condromalácia, a pessoa não pode também ser estigmatizada e assim que vai ter um problema. É uma coisa totalmente controlável, com as medidas, normalmente, sem maiores procedimentos, sem cirurgia, então, é uma coisa que você controla, que você administra e permite claramente que você tenha uma vida esportiva por muito tempo, né? Bom, tem um seguidor do canal que ele comentou, que ele viu no vídeo, que você comentou a respeito de ter formigamento nas mãos, e ele cita que ele tem esse formigamento não em todos os pedais, mas em alguns, e aí ele comprou umas luvas que tem um excelente amortecimento, na opinião dele, mas, mesmo assim, tem situações que as mãos continuam formigando. Existe alguma sugestão de como ele pode resolver esse problema que ele está tendo? Então, existem alguns nervinhos que saem aqui da região do pescoço e vão até a mão, né? Basicamente, nós temos três nervos que saem do pescoço e que dão a sensibilidade e a motricidade da mão. São os nervos mediano, o unário e o radial. Em relação ao ciclismo, existem dois nervos, o unar, que ele pega esses dois dedos menores aqui, o quinto e o quarto dedo, que é bastante comum em quem faz até um ciclismo de estrada, às vezes até pela própria empunhadura no guidão, né? Então, às vezes, você acaba comprimindo esse nervinho aqui, que é o nervo unar, né? E em algumas posições que você, às vezes, acaba fletindo um pouco o punho, deixa o punho um pouco mais dobrado, você acaba irritando um pouco o nervo mediano, né? Eu até estava vendo uma declaração de um ciclista que, na verdade, muitas vezes, obviamente, tem a ver com a empunhadura, com o bike fit, com a tensão que você joga sobre as mãos e, às vezes, uma forma de você até evitar, se você fizer um bike fit bom, né? Se você estiver confortável na bike, a chance de você desenvolver essas lesões vai ser bem menor e também a importância de fortalecer toda essa região aqui, na verdade, da região dorsal, do pescoço, mesmo do tronco, porque você acaba não transferindo todo o peso para a mão, né? Vai ter um impacto menor sobre as mãos e, se você tiver isso aqui bem fortalecido, isso vai gerar menos tensão lá nessa região. Então, obviamente, o uso de uma luva pode ajudar, essa questão do bike fit também pode ajudar, mas essa questão também da musculatura do tronco é muito importante, né? Então, eu acho que são essas dicas que a gente pode dar de forma geral aqui para que isso não atrapalhe os seus pedais. Tá bom. Bom, eu vou para uma última pergunta aqui que eu achei muito interessante, porque foram três pessoas que falaram a mesma coisa. Eles comentam que, quando eles fazem pedais mais longos, eles têm bastante dor nas nádegas. E, conversando com o pessoal, com ciclistas mais próximos, no caso, os três conversando com pessoas diferentes, falaram assim, ah, você tem que pedalar mais. Quanto mais você pedalar, menos dor vai ser ter. Você deixa de ter essa dor quanto mais você fizer pedais. Tem fundamento essa informação que eles receberam? Tem algumas questões que a gente não consegue explicar bem. Eu acho que não faz muito sentido, não. Normalmente, quando eu pedalo mais, quanto mais eu pedalo, mais no final começa a incomodar um pouco mais. Eu acho que está relacionado ao tempo, até pela própria pressão, a irritação ali do osso, junto, tem os nervinhos ali na região do osso da bacia, do ísco, que vão irritando com o tempo. Então, normalmente, a relação é quanto mais tempo você pedala, eu acho que mais... Mas a medicina, ela tem umas coisas que não tem uma explicação lógica mesmo, viu, gentil? Eu acho que a maioria reclama de pedais mais longos, mais desconforto. Você não concorda comigo? Eu concordo totalmente. Eu nunca tinha ouvido falar que quanto mais você pedala, menos dor você tem. Então... Essa daí não faz muita lógica, né? Mas a gente respeita também. Pessoal, finalizamos aqui o bate-papo, né? Esse primeiro bate-papo. Repetindo, né? Se você tem dúvida, quer extrair mais informação, tem duas possibilidades. A primeira é acessar o canal do Dr. Eduardo Neri no YouTube, tem muita informação lá já pronta. E a segunda é mandar as perguntas para mim. E aí eu faço um conjunto dessas perguntas e a gente faz um novo vídeo conversando com ele. Bom, para finalizar, Dr. Eduardo, quero agradecer muito a sua disponibilidade, o seu interesse em ajudar os esportistas como um todo, né? E pelo acompanhamento que você tem, não só comigo, como os demais que estão lá com você. Então, fica aí esse agradecimento direto para você. Está ok? Eu que agradeço o convite, sempre um prazer estar conversando com vocês. Como eu falo, é um canal que vai e volta, estou sempre aprendendo e ainda vou te falar, gentil, você me convidou para fazer um pedal esse final de semana, infelizmente, eu já tinha um compromisso, mas logo, logo eu vou te acompanhar nos seus pedais. Vai ser um prazer. Bora, vamos sim. Pessoal, valeu, obrigado, hein? Tchau, tchau.